você pode ver essa pequena carnalbeira tem outro e aqui são as sementes certo olá você que está assistindo esse vídeo agora muitas carnalbeiras por aqui e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa planta essa planta é uma das plantas simbólicas aqui do estado do ceará e aqui no município de itapipoca também ela é muito considerada certo então vamos aqui mostrando aqui aos poucos né vamos se aproximando aqui muitas plantas aqui tem vários pés de carnaúbas é uma planta muito resistente e as carnaúbas ela resiste a essa temperatura é uma árvore que também se adapta muito bem no solo seco e também no solo alagado certo no solo alagado ela se dá muito bem e ela vive bastante nessas opções climáticas né é uma árvore muito interessante aqui no estado do do ceará e ela gera uma renda grandiosa aqui no nosso município no nosso estado do ceará esses pés de carnalbeiras estão com muitos frutos certo aqui esses pés são pequenos e eu estou mostrando aqui o quanto de frutos que tem nesses pés de carnaúbas esses frutos eles são aproveitados nas rações para animais portanto a carnalbeira ela é usada todas as suas partes que tem aqui certo e as folhas as folhas as palhas elas são utilizadas para retirar a cera da canaúba dessa planta a palha também ela é utilizada para fazer peças de artesanato certo é muito usado aqui no ceará para usar para fazer chapéu bolsas e muito mais certo você pode também fazer cestos é uma imensidão de utilidades que tem essa planta além de tudo que eu falei sobre a palha a palha também ela ainda é aproveitada para a adubação de solos para deixar o solo bastante fértil para as plantações então é muito importante a palha dessa planta e aqui eu estou mostrando esse caule né esse caule também é utilizado na construção civil as raízes elas são utilizadas na medicina veja aí a importância que é essa planta de nome carnalbeira e até as raízes elas são utilizadas para para medicina aqui em tapipoca essa planta carnalbeira ela é considerada símbolo do nosso município na nossa cidade hoje existe várias carnaúbas pela consideração pela simbologia que ela representa para o nosso município então a você que acompanha o canal realidade da natureza hoje eu tirei esse momento para falar um pouco sobre essa planta sobre essa planta é uma planta muito importante aqui no nordeste principalmente no estado do ceará e no estado do piauí aonde ela é bastante considerada ela é bastante é falada ela é símbolo né desses dois estados e também aqui no município de itapipoca ela é muito considerada porque ela é símbolo ela é símbolo também dessa cidade certo desse município para você que esteve até agora assistindo esse vídeo se você ainda não foi inscrito se inscreva deixa o seu like ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo desse canal valeu até o próximo vídeo e aí 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 e aí